Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje é aqui para mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje trago para vocês as escalações confirmadas Tanto do Flamengo como do Fluminense Teste clássico de hoje que vai haver às 5 horas da tarde No estádio do Maracanã Pelo Campeonato Brasileiro 2018, pessoal Entre Flamengo vs Fluminense Eu acho que vai ser um jogo bem encerrado Difícil, na minha opinião E eu acho que tudo pode acontecer nesse clássico Entre Flamengo vs Fluminense, pessoal Isso mesmo, dá um empate, talvez Ou Flamengo ou Fluminense ser vitorioso E é isso aí, pessoal Vamos começar aqui pela escalação confirmada do Flamengo Depois a gente passa a escalação confirmada do Fluminense César, lateral direito, Pará Zagueiro, Xévere Léo Duarte Lateral esquerdo, René Lembrando que o Miguel Itaco está servindo a seleção piruana Concordo, ele está indo com o René Não tem outra opção, né galera? Vai colocar um menino da base, assim Que ainda não tem tanta experiência para jogar um clássico Que do lado do Fluminense tem aí o Ito Lucas Que é um bom jogador É um cara que sabe marcar Sabe ir na linha de fundo cruzar as bolas Sabe voltar E é isso aí Tem um cara aí que vem jogando muita bola no Fluminense, né? O Everaldo Luciano Vem fazendo seu papel também De ajudar o Fluminense Fazendo boas partidas E é isso aí, pessoal Vamos continuar aqui, então Passando a escalação do Flamengo Volantes Coediar e o Iliarão Ótimos volantes, na minha opinião Como também tem o Fluminense, né? Jadson e Richard Meio campista Lucas Paquetá Excelente Joga demais Esse menino está comendo a bola, pessoal Isso mesmo A única coisa que eu acho que falta nele Mas mesmo assim ele não deixa de ser um excelentíssimo jogador É soltar um pouco mais a bola, galera Porque ele tem perdido muita bola Isso mesmo nos jogos do Flamengo Beleza? Atacantes Pelo lado direito do ataque Everton Ribeiro Pelo lado esquerdo do ataque Vitinho E centralizado Fernando Uribe A única coisa que eu não concordo Que o Dorival escala hoje, galera Pra campo Pra jogar Neste jogo contra o Fluminense É o Fernando Uribe Eu iria com o Lincoln Eu daria uma oportunidade ao menino Lincoln Que eu acho que poderia demonstrar Algo de bom Jogando com vontade Demonstrando Seu talento Dentro de campo Hoje neste clássico Contra o Fluminense Beleza, pessoal? Agora vamos passar a escalação do Fluminense Para vocês Goleiro Júlio César Lateral direito Matheus Norton Eu concordo que ele está indo hoje Com algo novo ali na lateral direita do Fluminense Até porque Tirar o Jadson Que vem jogando muita bola ali na sua posição Ajudando o Richard E o Richard também ajudando É... Ao seu companheiro de equipe, né? Que faz a mesma posição do que ele ali Volante no Fluminense Eu acho que seria Meio que Uma tristeza grande, né, galera? Para os torcedores Do Fluminense Até porque, galera Eu acho que é bom testar algo novo Pra ver se Matheus Norton Vai bem no clássico de hoje, né? Entre Flamengo vs Fluminense Cidagueiros e Banhas Gum e Tigão Lateral esquerdo Fórmula 1 aí, Tulucas Fórmula 1 por quê, Matheus? Porque é um cara que corre demais, galera É um cara que é muito bom de bola, na minha opinião Rouba muito bem as bolas É um cara que, na minha opinião, galera É um dos melhores laterais aí que tem No futebol brasileiro Isso mesmo Na minha opinião, tá bom? Junto com Reinaldo, do São Paulo Fábio Santos Do Atlético Mineiro Que, além de saber Jogar muito bem Bate pênalti Tem vontade do time do Atlético Mineiro E é isso aí Volantes Richard e Jadson Make-upista Marco Júnior Sornância está servindo a sua seleção Atacantes pelo lado esquerdo Everaldo Que vem jogando muita bola Vem fazendo a diferença ali no ataque do Fluminense Junto com Luciano Que jogará centralizado, pessoal Isso mesmo Luciano Que é um cara, galera Que eu acredito que Vá muito bem nos jogos do Fluminense Mais pra frente Talvez hoje mesmo E é isso aí, pessoal Se vocês gostaram Estão dando o botão do like Se inscrevam no canal E vamos ver esse clássico aí Que eu acho que vai ser Muito disputado Até o valor e até a próxima Fui